Neste sábado, dia 26, acontece o primeiro jogo do Guaporé Futebol Clube. Um amistoso entre o Guaporé Futebol Clube e o Real Ariquemes, a partir das 16h, no estádio Ocasolão. O time já se encontra por aqui e está na concentração, se preparando para o grande jogo de amanhã, que a estreia é o primeiro amistoso do Guaporé Futebol Clube. Nós procuramos a direção do clube, aqui o doutor Júlio Gazelli, mas o mesmo se encontra em reunião. Não foi possível atender a nossa equipe de reportagem, mas deixou claro que amanhã, sábado, acontece o jogo entre o Real Ariquemes e o Guaporé Futebol Clube. Lembrando também que será com portões abertos para quem quiser acompanhar um pouco antes do jogo, o treino do clube e também depois, realmente o jogo de verdade, o jogo, a disputa, realmente o amistoso. A população rolimorense pode conferir de perto. Os portões serão abertos, não será cobrado a entrada.